Eu queria que você falasse um pouquinho sobre se ter diástase aumenta o risco para o trabalho de parto normal. Estou perguntando porque você sabe que isso é um caso meu, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Diástase é isso aqui, para quem não sabe. Isso, isso. Então é quando a gente tem os retos abdominais, né? Os retos são os músculos aqui do tanquinho, né? Então a gente tem um afastamento dos retos abdominais, que ele é fisiológico na gestação, ele é natural na gestação, né? Então ele fica afastado justamente para a barriga crescer, né? A barriga ela cresce em função de estiramento dos músculos, mas também do afastamento, né? O que acontece é que, aqui até peguei uma figura no Google, né? Até agradeço a pessoa que foi a pessoa que postou essa figura. Eu sempre gosto muito dessa figura. O que acontece é que existem diástases e diástases, né? Tem as mais tranquilas, né? Então vamos ver isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho lá uma diástase que vai ter um afastamento leve da musculatura, mas acentuado em volta do umbigo. Outro que eu vou ter abaixo do umbigo. Outro que eu vou ter acima do umbigo. E outro que eu vou ter um afastamento meio que proporcional em relação a todos os músculos, né? O que ocorre é o seguinte, que a diástase, ela é fisiológica, né? Porém, tem alguns casos que ela pode sim se tornar patológica, tá? Quando que ela se torna patológica? Então, a diástase fisiológica é aquela que abriu a cortininha ali, passou o parto, fechou, acabou, tá tudo certo. Que a imensa maioria das mulheres tem isso, tá? Porém, a diástase patológica é aquela que ela abre tanto, 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 tanto que a mulher começa a perder a própria sustentação pra ficar em pé, né? Então, ocorre que vai mudando o centro de gravidade da pessoa. Por quê? O músculo abdominal, ele é responsável por fazer um contraponto com a coluna pra gente ficar equilibrado em pé. Só que se eu tenho a perda dessa força, a pessoa começa a querer cair pra frente, né? E aí, ela começa a querer ajeitar as costas pra trás. Então, isso pode dar dor nas costas, pode dar dor no ciático, né? E aí, a sua pergunta específica é do parto, né? Pode dificultar o parto? E a resposta é sim, pode dificultar o parto. Por quê? Porque o bebê, quando ele vai nascer e ele vai ser empurrado pra baixo, né? Pra descer na bacia, o que acontece é o seguinte. Existem conjuntos de movimentos. Um deles é do próprio bebê, o bebê é ativo no parto, né? Então, o bebê, ele tem, os músculos deles trabalham pra ele ajudar a descer, né? Só que a prensa abdominal, o que é prensa abdominal? É a barriga empurrando o bebê aqui, ou seja, a mulher fazendo força com a barriga para tanto o reto abdominal quanto o diafragma, né? Então, o reto e o diafragma, eles acabam ajudando a empurrar o útero pra baixo pra empurrar o bebê. E quando a pessoa, ela tá com uma diástase muito acentuada, né? Voltando, se alguém entrou agora aqui pra mostrar o que é diástase, a pessoa que tá com a diástase muito acentuada, que é isso aqui, se tiver abertona mesmo, ela, na hora de fazer força, o bebê, ele cai pra cima do abdômen, né? Então, o bebê, ele acaba vindo pra cá. E isso pode dificultar no encaixe, né? Do bebê pode dificultar do bebê descer e rodar adequadamente, né? Então, em alguns casos, que são raros, tá? É necessário que se use uma cinta durante o parto pra essa cinta ajudar a fazer o papel que a musculatura faria. Então, por exemplo, tem cintas desse tipo, que são cintas que podem ser usadas com velcro, né? Porque daí ela é ajustável pra cada pessoa, e aí você consegue ajustar e deixar firme pra cada pessoa. Mas é lógico que, lembrando, que isso que eu tô falando tem que ter indicação pra isso. Não é que é pra todo mundo fazer isso, todo mundo usar a cinta, né? Mas algumas pessoas vão precisar da cinta pra ajudar a empurrar. A cinta, ela é um pouco mais eficiente que o rebouso, tá? O rebouso tem algumas questões, tá? Primeiro é que o rebouso, ele tem que ser amarrado, né? E a cinta, ela tem um velcro, então ela é mais fácil. A pessoa consegue até entrar na banheira com a cinta e com o rebouso, não, né? Segundo, que eu tenho algumas considerações sobre o rebouso, lá no nosso grupo. Pra quem não sabe, a MADAR faz parte do grupo de DOLAS, que eu ajudo a mentorar da parte obstétrica, né? E eu tenho um certo... E lá eu nunca falei isso, porque nunca surgiu esse assunto até. Eu tenho um certo questão com o rebouso. Porque, assim, nessa época do coronavírus, a gente consegue ver mais isso, né? Porque é o seguinte, as DOLAS não têm formação em microbiologia, né? Não têm formação nessa parte. E eu sempre fiquei muito incomodado com os rebousos no parto, apesar de eles estarem limpos, né? Lógico, a pessoa vai lavar o rebouso e tudo mais. Mas o pano do rebouso, ele não é um pano que normalmente se permite num hospital, por exemplo, né? Os panos têm que ser lisos, laváveis, que não fique incrustado nenhuma sujeirinha, nenhuma bactéria, nenhum vírus ali, né? Eu tenho uma certa resistência com alguns tipos de rebouso que são muito porosos, muito difíceis. Mesmo lavando, que não tira... Eu ia falar isso, alguns tipos, né? Porque não são todos rebousos, não são todos do mesmo tecido. E eu acho que é uma questão que é pra ser feita por fisioterapeuta, como você acabou de falar aí na frente. Essas questões dessas utilizações aí, nesse sentido, é muito pra fisioterapeuta. Tanto que no caso da pessoa do parto em si, eu conversei com a Físio, ela falou, não, pode usar o rebouso ou amarrar com sling. A gente deu uma sustentação com sling, foi bom durante o tempo que ela estava gestando, mas acabou que o parto foi uma cesariana. A pergunta era assim, de fato é a indicação de cesárea? Não, né? Teria que passar pela prova de parto. Isso? Mais adequado? Se é a indicação de cesárea, o fato da pessoa ter diástase? Não, claro que não, nada a ver. Imagina. Nada a ver. A indicação é usar cinta durante o parto, não fazer cesárea. Bom, fechou. E aí depois, no parto, caso haja uma indicação de cesárea pelo motivo do bebê não ter encaixado, aí beleza, aí tem indicado cesárea. Mas não porque a pessoa tem diástase. Até porque tem muita diástase... Não, no motivo lá o bebê estava até encaixado, então... É, até porque tem muita diástase e que não vai dar nada, né? No dia que eu descobri...